Muito melhor! Danger Zone Ah, ele está dizendo para mim usar coisas não barulhentas Então vamos dar uma bandinha Como é que eu não vou usar armas se eu não tenho armas não barulhentas? Deixa seu like, se inscreve no canal E compartilha com os amigos aí para o canal cada vez crescer mais Danger Zone Tem que cuidar aí as Danger Zone então Agora eu vi ali que tem um desenho do dino Vamos ver se eu acho Entendi meus dinos inimigos Galera, vão dizendo o que vocês estão achando da série Se está legal, curtir aí O que vocês acham desse jogo Comenta aí embaixo na descrição Visita lá minha parceria QG do Gamer Está o link aí embaixo, galera Muita coisa para galera gamer Olha lá, tem um dino Vamos lá que tem um aqui para mim desmontar Espero que seja o que dá um monte de diamante Que aqueles outros que não dão diamante não é legal Não é divertido Eita Eita lelê Eita lelê Ah Tô vendo, mas não tô vendo Tô vendo, mas não tô vendo Eiii, que barulheira Que barulheira Caraca Pulo Adoro o pulo Isso é a coisa mais legal que pode ter nos jogos Você vê uma pedra e você pula Ou subindo a pedra Que é a caçada mais louca que eu já fiz Ele nem vai me ver Cadê esse dino? Eita lelê Eita lelê Eita lelê Vamos ver Ele tá depois dessa pedra Que vai tomar tiro na cabeça Tá lá ele Babacão Espero que aqui não seja Danger Zone Se for eu tô bem ralado Antes eu já achei um Ceratops No outro cenário E não foi um dia mais feliz da minha vida Ele me sacaneou Coloca a bala Coloca a bala Coloca a bala Vai, vai, vai Corre, corre, corre Não deixa o maldito correr aí Vem, vem pra cá Não corre pro lado do Ceratops Não faz isso comigo Não corre pro lado do Ceratops Ceratops Chega de mansinho Você nem vê ele Deita Eita maldito Deitou aí Belezinha Nove diamantes Tá de boa Vamos ver o que mais eu tenho aí Mais um aqui pra frente Tenho dez balas Dá pra matar os dois ainda Dependendo do ângulo que eu pegar eles E é um outro igual Eu queria do outro Que dá muito mais Mais paciência Agora vai ser tudo Sentir o barulho do mar Sempre aquela brisa Galera curtindo Em breve aí tá saindo o Ark Survival Survival Evolve Outro jogo que parece ser muito top De sobrevivência Vem aqui Vem aqui Vem Seja meu amiguinho Vem, vem Vai parar um tiro nessa rabeta Acho que a cabeça mata mais Toma Vai correr pra onde? Parece que tá bíblio esse dinossauro Aí corre que eu tô indo atrás de ti Maldito Vai deitar ou não vai deitar? Ó, peguei um atalho aqui Agora ele se... Ah, tu foi espertinho Tu foi pro outro lado Tu não tá vindo pra esse lado não Para aí, louco Toma no bundão Eita, esse é forte Ixi, música de outros dinossauros ruim Toma Vem na orelha Eita Eita, que isso? Que isso? Não vi Não vi nada Game over pra mim 9 que eu não ganhei 9 que eu não ganhei 100 que eu não ganhei Perdi Perdi minhas joias, galera Não, isso não foi legal Aqui tem mais negócio de marcar patinha Ah, que legal Pathfinder 30 diamantes É, muito diamante Não precisa de tudo isso Bom, galera, então Esse foi o novo mapa The Laffels Hills Dusk Mostrando pra vocês Dei uma pequena rateada Acabei morrendo Mas ninguém viu o dinossaur Ele apareceu do nada De uma forma meio obscura Então, espero que tenham gostado Deixa seu like Se inscreve no canal Em breve eu tô trazendo mais informação Sobre o jogo Carnivorous Dinossaur Hunter Reborn Beleza, galera Valeu Falou Se inscreva no canal Se inscreva no canal